Hey, censuradas! Vocês já perceberam que este ano eu tô focada em trazer pra vocês vários lançamentos com mulheres LGBTs, né? Hoje é a vez das séries que vão ao ar agora em março de 2021, todas na Netflix. Então fica comigo até o final porque já deu pra ver que esse vídeo tá imperdível, né? E tem mais! Se você gosta desse tema e quer continuar recebendo várias dicas de estresse com lésbicas e bissexuais, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, porque toda semana, sem falta, tem vídeo novo. E de onde saíram as dicas de hoje, tem muito mais! Olha, eu quero que vocês sejam sinceras comigo aqui embaixo nos comentários, tá bom? Se através da análise do seu DNA você pudesse encontrar o seu papo romântico perfeito, aquele mês assim garantido que com certeza vai dar muito certo com você, você arriscaria? Comenta sim ou não que eu quero saber, hein? Bom, essa é a premissa da nossa primeira série de hoje. Ela se passa em um futuro próximo, em um mundo no qual um simples teste de DNA é capaz de dizer por quem que a gente tá geneticamente predisposto a se apaixonar perdidamente. Parece um conto de fadas, né? No entanto, as implicações podem ser explosivas. Rebecca, a CEO e fundadora da MatchDNA, está disposta a fazer de tudo pra que a sua empresa seja levada a sério. O que desencadeia uma trama recheada de mistérios, brigas, desconfianças e até mesmo um possível assassinato. É, parece que nunca mais pensaremos no amor e nos relacionamentos da mesma forma. Essa série se chama The One e será lançada no dia 12 de março, contendo oito episódios. No trailer aparece um casal lésbico, porém eu não sei até que ponto isso vai ser explorado na história. Não sei se são protagonistas, se são figurantes, se são personagens secundárias. O jeito é esperar a estreia e torcer pra que tenha uma boa história queer. A próxima dica também não deixa muito explícito se a relação entre mulheres será explorada. No trailer aparecem duas mulheres, que eu acredito que sejam as protagonistas, em um momento mais íntimo. Porém, pode simplesmente não passar de uma amizade mais próxima, né? Bom, eu espero que não. A série da vez é dos mesmos criadores de La Casa de Papel e é uma das grandes apostas da Netflix pra esse ano. Este drama de ação e crime acompanha a jornada alucinante de três mulheres em busca da liberdade. Uma canadense, uma argentina e outra espanhola. No intuito de fugir de um cafetão e seus capangas, elas acabam cometendo uma série de crimes, o que promete muitas reviravoltas. No fim das contas, elas vão viver cada segundo como se fosse o último e perceberão que são mais fortes juntas, o que se fortalece bastante a sua amizade. Nossa, isso me lembrou muito das séries Good Girls e Desenfrenadas. Vocês também acham? Pra quem curte percepções de carro, tiros, sangue e muitas cenas de ação, a série Skyroa, que vai ao ar no dia 19 de março, é uma ótima opção. Gente, eu já dei várias dicas de 2021 aqui pra vocês. Inclusive, se você não viu, clica aqui no card, porque vai estar tudo lá no playlist incrível que eu criei. E vou lá me avisando que tem muito mais novidades pela frente, viu? Tanto aqui quanto lá no Instagram, então me sigam lá também, tá bom? E pra quem não sabe, eu tenho um clube VIP aqui no canal que dá direito a vários vídeos extras exclusivos, além de outros benefícios incríveis que você não vai querer perder. Como, por exemplo, dicas por inscrito todo mês. Clique no botão Seja Membro e faça parte dessa comunidade que tá crescendo cada vez mais. Um beijo, te espero por lá.